O D'Arc! Pra lá! Querendo morrer? Querendo morrer! Quem é de vocês que seguiu o rastro do monstrinho? Pude-me! Vocês pegou ele, não foi? Não foi? Acho que ouviu uma coisa. Me pede piedade! Você escutou isso? Não quero nunca mais seguir pro posto de um túmulo. O que foi isso? É o D'Arc! Tu não vai me escapar. Eu pego ele. O que foi isso? Reconstrua e fortaleça minha casa com paredes de memória. Espera! Viu aquela coisa? Já pegou ele. O que é isso? O que é isso? Prepara essas espadas e os machado, que tá na hora da gente gafar de novo. Guardião, vem aqui se quiser o mal negra. Os vermes escravos andam envenenando sua mente. Mas é só cortar essas cordas que o Ratbag te conta tudinho. E o que é que você sabe que todos esses orques mortos não sabiam? Vai, me mata, seu maldito! Anda! Eu morro e você fica sem saber nada! Talvez eu realize o seu desejo e acabo com sua vida miserável. Não, 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 não. Era brincadeira. Olha, esses escravos não são páreo para o exército dos orques. O plano deles é tolo como peixe seco. O Ratbag pode te ensinar o estilo orque. O Ratbag pode fazer o seu plano funcionar. Então agora nós vamos descobrir tudo o que você sabe. O Ratbag pode te ensinar o seu plano funcionar. O Ratbag pode te ensinar o seu plano funcionar. São os chefes. Eles são líderes fortes. Mas se algo acontecesse com eles, então não poderiam atrapalhar sua pequena insurreição, não é? Eu caçaria todos eles. Como? Eles não são muito populares por aqui e sabem disso. Mas conseguem achá-los? Ah, sim. O Ratbag te mostra o caminho. Uma mão lava a outra. Não faça com que eu me arrependa disso. Maravilha. Agora vamos deixar de lenga-lenga, tá? Primeiro, temos que lidar com um certo capitão e alguns caragors. Vem comigo, guardião. Não confie neles. Os escravos te apunhalam pelas costas. Pelo menos um uro que te apunhala pela frente. Normalmente na garganta. Temos objetivos parecidos, guardião. Olha, você quer matar o capitão e alguém tem que ficar no lugar. Teve alguém como o Ratbag. Então esse Goroth é quem mata. Desse campo, é. Mas ele não é o chefe. Eles servem diretamente ao Mão Negra. Todos eles irão ver quando eu entrar na panelinha do Mão Negra. Ser capitão é só o primeiro passo no plano do Ratbag para se tornar chefe. Aí se prepare para pisar no pescoço dele. Como você se soltou, lixo? Peguem o guardião, não eu. Vai ser muito mais fácil. A espada dele quebrou. Deixem o verme em paz. E me enfrentem, Urux. Esmaga ele. Ninguém para. Não, não. A carne do guardião é muito mais bacia. Vai, perdi. Vete, perdi. Guardião, rápido. Eu não sou bom quando enfiam pontas afiadas em mim. Vem cá, guardião. Muito bem, guardião. Agora, imagine que todos esses corpos são o Goroth. Visualize suas betas. Goroth persegue o Ratbag há anos. Um monte de instrumento presunçoso é o que ele é. Nos enfrentamos desde que Ratbag se lembra. Mas Ratbag nunca vence. Na última vez, ele jogou o Ratbag para o Karagor comer. Todos riram do Karagor jogando o Ratbag de um lado para o outro. Goroth vai me pagar. Aquele monte de Shrack vai me pagar. O Goroth tem Karagors em jaulas. E dizem que ele não gosta de chegar muito perto delas. E me deixa adivinhar. Você acha que eu devo abrir as cercas? O Goroth está sempre lá. Nunca sai. Nunca. Onde será que ele faz? Você sabe. Oh, isso explica o cheiro. Fique escondido. Eu vou dar um jeito do seu capitão ser rebaixado. Eu vou dar um jeito. Mente pleno. Você mata? Eu espero. Que gênio militar você tem? Ouro que nenhum merece ficar parado. Tem ouro que demais falando dos feitiços dele pra ser suor. Também não gosto disso. Nunca voltei. Espera. Faze a marca do monte. Estou gerando coisa. Esse quartinho é tão perigosa. Eu vou dar um jeito do que acontece. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Você vai dar um jeito. Pois é. Então o tomador juntou o Kralt pra se bater. Acho que alguém se mexeu. Teve uma morte bem... Eu podia atirar no Kralt. Será que o muro passa de arqueiro pra capitão? Esse parece um capô pra bater uma pestana. Gorot vai te matar se te pegar no curtir. Gorot nunca vem. Vive no acampamento dos caçadores. Gorot está no acampamento de caça. E diziam que ele sempre ficava no mesmo lugar. Um capitão que teme a própria fera. O medo é uma ferramenta poderosa, Talion. Hora de despachar o Gorot. Estamos perto. Agora, qual desses nojentos é o Gorot? Tenho que beber menos. Derruba ele! Homem sujo! Ele te usa como escudo! Já peguei ele! Descubra ele! Descubra ele! Dois! 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 Porque, por isso, não é? Dois! Dois! Dois, poxa! Dois! Dois! Fica atrás dele! Já morreu! Góraat! Góraat! Olha! Um carro! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Eles dizem que o Pancão é maldito. Se é básica de espectro, melhor nós ficarmos morte e inteira. Se afastem, eu conheço esse! Ei! Vocês dois! Ei! Preciso que levem o corpo até minha barraca, eu vou ganhar um troféu! Sai daqui, verme! A gente só recebe ordens de Goroth. Esse é o corpo imundo que vocês têm que levar! Agora vão! Vão! Feche essa boca, fedida! Me respeitem, vermes imundos! Ou serão vocês na próxima vez! Red Bang é o capitão agora! Então, vamos dar uma olhada! E quando acabarem aí, eu tenho mais corpos pra vocês carregarem! Me encontrem na encruzilhada! Tem um velho amigo lá prestes a perder a cabeça! Primeiro, um espectro me ressuscita. Agora, um orc é meu aliado. O que virá a seguir? Devemos usar as armas do nosso inimigo contra ele. Os orcs odeiam-se quase tanto quanto odeiam os homens. E o cozinheiro anda servindo só sopa de aranha por quê? E o cozinheiro anda servindo só sopa de aranha por quê? Alguém aí? Uma cidadela antiga. Segredos vistos somente pelos meus olhos. Segredos vistos somente pelos meus olhos. Segredos juntos, eu espero que você tenha devido ao meu portfolio. Segredos pares de aranha por lá. Vamos lá! Segredos vejamos! Segredos vejamos, né? Segredos! Segredos vejamos! Espeto! Raquel! Espeto para você. Especialmente! Especialmente! Espeto para você! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não tem chance. E se tentar fugir, vou atrás de você, eu juro. Você... Destrua o Torg. 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 Ouro contra Ouro, não é? Então vai lá. Cerquem ele! Você já era! Deixem ele! Deixem ele! Deixem ele! Deixem ele! Deixem ele! Deixem ele! E aí Fora de matar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Decepem ele! Se servir de consolo, sua morte será minha promoção. Quem é você, Espectro? E o que... Quer de mim, se tem um nome, não me lembro mais dele. Uma negra me invocou em meio ao vazio e aqui estou. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E me mata até o... E aí... E aí... Tenho mais a fazer que dançar com pássaros. Onde? Onde? De onde isso veio tem mais seu chaco idiota? Me engana! O escudo está lá por um motivo! Você não vai me enganar! Onde? 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 Esse globo não é nada! O que é essa peitiçaria que penetra nas mentes deles? Não é natural. É o poder de semear os ternos entre os céus do nosso inimigo. O poder de caçar os seguidores do Senhor do Escudo. Atenção. O que é que é que é que é que é uma criação do Senhor do Escudo? Agora não há uma criação do Senhor do Senhor do Senhor. Ele é a espécie de poder e o Senhor do Senhor do Senhor. E a espécie de poder de poder e a espécie de poder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que palhaçada! Os homens não deviam voltar depois de morrer. Vou te arrebentar no meio. Nem pensar. Esperem muito por isso. Mostrem quem tem valor. Para de mexer! Esperem muito por isso. Esperem muito por isso. Esperem muito por isso. Esperem muito por isso. Deixar-me, não! Veio que acenderam o farol! O quê? Como que ele se move assim? Seu reino de terror acabou. Seu reino de terror! Traz reforços novo! Ergue esse farol! Ergue esse farol! Nem precisa ajudar! Arrgh! 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 Ah! O que é isso? O que é isso? O covarde fugiu Onde está? O que é isso? 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 Tem que dar os joelhos dele. O que é isso? Ele é uma melhão. Ah... Tchau, tem que derroto, eu tenho uma luta. Tchau... Diz vão, Tchau... Não dá pra estar todos, amigo! Você não sabe do que sou capaz, guardião! Só nós, Stark! Quantos Uruks vai comandar depois da morte?